Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Patrícia Oliveira, do canal Brincando e Aprendendo PS. A história de hoje é 1, 2, 3, circo. Vamos ouvir? Um mestre de cerimônias abre o espetáculo. Respeitável público, sejam todos bem-vindos a 1, 2, 3, circo. Dois ciclistas entram correndo. Eles fazem manobras incríveis em cima da bicicleta. Três equilibristas aparecem em seguida. A plateia fica de queixo caído. Quatro trapezistas voam pelos ares. Todo mundo fica maravilhado. Cinco equilibristas pulam muito, muito alto. Seis fortões levantam 600 quilos. Sete malabaristas rolam pelo picadeiro sem derrubar nenhuma coisinha sequer. Oito acrobatas tentam bater seu recorde. Que rufem os tambores. Nove joaninhas fingindo ser pones galopam pelo picadeiro. A número 10 entra no meio, tocando uma música de um famoso artista do Pum francês. No final do espetáculo, todos os artistas vêm para o palco e agradecem ao público. Seis, cinco, quatro, três, dois, um, fim. Aplausos. Bravo. Uau, bis. E aí? Gostaram da história? Espero que tenham gostado. Compartilhe o vídeo para que mais crianças possam ouvir a história. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e seu comentário. Beijos e até a próxima. Tchau. Tchau.